Boa tarde, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack e vocês sabem que quando eu estou na área é mais um dia de aula de matemática na sua telinha. E no caso, eu sou brasileira e não desisto nunca. Então eu fiz o quê? Inventei mais um jogo para ganhar. Mas eu preciso de um adversário para ganhar. E aí, dessa vez, já que ontem não rolou com o professor Jonas, eu trouxe outra pessoa para eu ganhar. Vocês entenderam? Quem que foi hoje? Quem que foi hoje? Professora Fran. Boa tarde, quarto ano! Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar a professora Aline nesse jogo de matemática na esperança que hoje ela ganha, hein? Até eu estou torcendo por ela. Vocês perceberam que tudo está conspirando ao meu favor? Pois é, até os meus adversários estão torcendo por mim. E ó, galerinha do quarto ano vem aqui pertinho de mim. Eu olhei todas as mensagens ontem no chat e eu percebi que uma galera estava torcendo para o professor Jonas. Como assim? Você acredita, professora? Estranho isso aí, hein? Pois é. Essa galera do quarto ano fica comigo a tarde toda, todos os dias e vem torcer para o convidado? Aí não dá, né galera? Hoje eles estão falando que hoje vai dar Aline, que eles estão torcendo por você, que hoje você vai ganhar. Ó, a professora Leila colocou assim, será? Sim, professora Leila. Vamos começar com um pensamento positivo. Eu irei ganhar este jogo. Eu sempre venho confiante. Às vezes não dá certo, às vezes não dá certo. Mas eu venho confiante, certo? E no caso é que eu estou testando os meus adversários. O dia que eu encontrar alguém para perder para mim, aí vai ser sempre meu convidado fixo. Certo? Vamos ver se vai ser a professora Fran. Será? Eu acho que sim. Pode ser que seja. Mas galera, vamos lá. Boas-vindas a todos os pais responsáveis, alunos do quarto ano e os meus queridos colegas professores que já estão aqui no nosso chat, certo? É um prazer ter vocês esta tarde para mais uma aula com muito conteúdo, mas também com muito divertimento, porque eu acho que é o intuito aqui da nossa aula online. Certo? Só um recadinho. Vocês tiveram agora duas aulas de língua portuguesa da semana do programa de recuperação, ok? Que utiliza o material do Aprender Sempre. Mas aqui, a aula de matemática, a gente está utilizando a habilidade do quarto bimestre. No caso da nossa habilidade de hoje, do nosso conteúdo de hoje, algum conteúdo sobre probabilidade, existe sim no EMAI, volume 2, algumas atividades sobre probabilidade. Mas aqui a professora incrementou um pouco mais para que o nosso aluno do quarto ano entenda todo esse conceito de probabilidade. Então vocês podem utilizar as nossas aulas, usar também as aulas que tem no EMAI, certo? Mas tudo isso daqui é um conteúdo do quarto bimestre. Certo, Prô? Certo. Bora? Bora. Tá preparada? Estou. Eu também. Raíssa, boa tarde. Você tá preparada para me ver ganhando? Sim! Tá vendo? Todo mundo aqui, ó, tá tudo conspirando. Vai dar certo, hoje vai dar certo. É hoje. É hoje, é hoje. Vou colocar a habilidade na telinha. A habilidade de hoje é a seguinte. Vamos lá? Oráculo, coloca a habilidade para mim na telinha. Opa! EF04MA26. Identificar entre eventos aleatórios cotidianos aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações, explorando a ideia de probabilidade e combinatória em situações, problemas simples. Então, o conteúdo continua sendo probabilidade. Certo? O título da nossa aula tá aqui, ó, já, ó. Espaço amostral. Prô, o que é espaço amostral? A gente já vai ver. Prepare o material, o caderno e o lápis e a gente já vai começar. Certo? Então, vamos lá. Prô, na aula de ontem, eu e o professor Jonas, a gente jogou cara e coroa, dado, para ou ímpar, zerinho ou um, e a gente constatou uma coisa, que essas modalidades não têm a ver com sorte, sabia? Não têm a ver com sorte, é tudo matemática. E o que isso tem a ver? Com chances equiprováveis. E o que são chances equiprováveis? Aquelas chances iguais. Então, já se prepara que no jogo de hoje a gente também tem chances iguais. Tá. Certo? Eu tenho chance de ganhar e você também tem. Tudo bem, então. Normalmente eu não ganho, mas eu tenho chance. Tá? Tá. Tô dando a dica, tá? Tá bom, mas eu tô sentindo que hoje você vai ganhar. Eu também. Então, vamos. Mas eu tenho uma pergunta, Prô. Você aceita uma bala? Ah, eu aceito. E você aí do quarto ano? Você aceita uma bala? Professores e alunos do quarto ano, vocês aceitam uma bala? E aí? Sim ou não? Não tô vendo movimento nenhum aqui no nosso chat. Vocês aceitam uma bala, professores? Ó, a professora Bruna diz que sim, e aí? Vocês aceitam uma bala? Então, calma. Vai ser o seguinte, ó. Vamos lá. Conseguiremos estimar quem ficará com que sabor a cada retirada? Então, professores, tragam as contribuições dos alunos e já me ajudem aí. Aqui eu tenho balas de dois sabores, certo? Aqui na nossa caixinha. Que, inclusive, foi um presente da professora Regiane, certo? Aqui eu tenho balas de dois sabores. Será que a gente consegue estimar que sabor de bala vai sair a cada rodada? O que você acha, Prô? São dois sabores? São dois sabores. E aí, o que você acha? Ixi, duas por uma? Duas por uma? Não sei. A gente tem chances iguais, já que são dois sabores? Sim, então eu acho que pode ser que saia metade para cada uma. Metade para cada uma, certo. Então, ó, aqui a gente tem balas de sabor de maçã e de morango, certo? E aí, a probabilidade é a seguinte, em cada uma das nossas retiradas, pode sair uma de maçã ou pode sair uma de morango, certo? Tá. Então, vamos lá. Quem ficará com mais balas de maçã? Então, esse jogo, ele é bem mais fácil do que aquele que eu joguei ontem com o Projona, certo? Esse daqui, a ideia é quem tira mais balas de maçã, certo? Aí vem a pergunta. Quem será que vai tirar mais balas de maçã? Eu ou a professora Fran? E aí, qual a opinião de vocês? E aí, pessoal? Ó, professor Eric, esta aula é sobre probabilidade. Existe conteúdo de probabilidade no EMAI, mas são só duas atividades. Então, eu trouxe mais coisas para o aluno entender o conteúdo, a habilidade de probabilidade, certo? Não são todas as atividades que vão estar na íntegra no EMAI, mas tem conteúdo de probabilidade no EMAI sim, ok? Vamos lá? Chances iguais? Falaram que são chances iguais, né, Pro? Isso. Só que como eu quero ser uma pessoa muito justa, a gente vai tirar um cara e coroa primeiro. Tá bom. Tá? Lembrando, ó, mostra para o oráculo a moeda, que eles conheceram ontem essa moeda. É a moeda da Alininha, que esse lado é cara e esse lado é coroa, certo? E no caso, a gente aprendeu ontem que num jogo de cara e coroa, também temos chances aqui prováveis. Sim. Certo? Uhum. Eu quero cara, já que eu sou a Aline e a cara é a Alininha. Tá bom, então. Você é coroa? Tá, então joga a moeda, vai. Vamos ver. No caso, saiu coroa. É sério, eu venho sempre com muitas esperanças, muitas. Aí no primeiro jogo que a gente tem que definir quem é que vai pegar, que bala, que vai pegar primeiro, já sai a professora Fran. Pronto, o jogo só acaba quando termina, vamos lá. Tá, eu ainda estou com esperanças. Uma professora perguntou se aqui tem a mesma quantidade. Sim, nós temos cinco balas de maçã e cinco balas de morango. Então tem a mesma quantidade na nossa caixinha, certo? Por isso que as chances são iguais, tá? Pode confiar em mim, tem a mesma quantidade. Tá? Prô, olhou, não olhou? Olhei. Tá. E já que você ganhou no cara e coroa, você vai pegar primeiro, certo? Fecha o olho, porque você não pode ver e eu vou chacoalhar. Vamos ver. Bala de maçã, hein? Ganha quem tirar mais balas de maçã. Mostra pro oráculo. Essa é a bala de morango. Bala do quê, professora? Não ouvi? Morango. Morango? Que droga, hein, professora? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Morango. Um M de morango pra você. Certo? Agora sou eu. Vou ficar de olho fechado, hein? Vou tirar uma bala. Maçã. Ó lá, ó lá. Vou, ó. Não, eu tô com esperança, vai. Maçã. Vamos colocando aqui pra gente não confundir. Morango, maçã, eu vou colocar uma secidinha. Tá. Pra gente não confundir. Agora é você, hein? Ganha quem tirar mais balas de maçã. No caso, eu vou ganhar. Maçã. Ah, uma de maçã. Agora sou eu, hein, Prô? Eu ainda tô, tá só no começo do jogo, hein? E aí? Morango. Tirei morango. Mas tá empatado? Sim. Tá empatado? Vou colocar aqui. Morango. Cadê minha torcida? Tá todo mundo torcendo pra você. Cadê minha torcida? Cadê minha torcida? Não, não sou eu. Morango. Morango? Morango, pessoal. E aí? Agora eu vou tirar uma de maçã, hein? Quer ver, quer ver, quer ver? Maçã. Aê, maçã. Tô sentindo, eu tô sentindo. Fran, se eu ganhar, você vai vir em todas as minhas aulas, hein? Pode deixar. Aí eu já encontrei minha parceira ideal, hein? Vamos lá, vamos lá. E aí? A ProFran vai tirar maçã ou morango? Maçã ou morango? Vai, Pro. Ai, cadê? Bala. Morango. Tirou? Morango. E agora eu vou tirar a maçã. Olha, se eu tirar a maçã agora, acho que eu já ganho. Sim. Morango. Morango não, maçã. 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 Gente, ela ganhou. Eu não tô acreditando. Alguém grava essa aula, por favor. Pera aí. Vamos fazer a última só pra gente acabar nosso quadro. Vai. Estão falando que é o milagre aí. Gente, vocês viram isso? E aí? Morango. Morango. Eu sou pra quê? Ter certeza e confirmar que eu sou o quê? Tcharam. Ó, combinando com a minha roupa. Vocês perceberam isso? Não, peraí. Eu não vou... Não. Eu não vou... Eu não vou agir com naturalidade neste momento. Tirei um print disso. Não. Eu não vou agir com naturalidade neste momento. Neste momento, eu o quê? Eu o quê? Ganhei um jogo. Vocês entenderam isso? Peraí. Eu não vou agir com naturalidade. Pera. Prepara o print, a fotografia da TV e tira uma foto aqui, ó. Professora Aline do lado da palavra ganhadora. Vai. Aqui. Botei, ó. Olha que coisa, hein, Prô? E pode colocar nas redes sociais, porque isso nunca mais vai acontecer. Tem que ficar pra memória. Tem que ficar guardada. Milagres acontecem. Não, milagre não, gente. Por favor. É capacidade, entendeu? Eu não sei o que estou falando. Eles que estão escrevendo. Mas, galera, assim, ó. Brincadeiras à parte. Vamos pro nosso conteúdo, né? Vamos explicar um pouquinho mais sobre probabilidade. A gente ainda tem um tempinho. Então, vamos lá, né? Porque não é só de brincadeira que vive a matemática, né? Vamos, então, agora entender o que aconteceu aqui. Certo? Vamos lá. Em nossa última aula, né? Eu e o professor Jonas, a gente jogou o dado, professora Fran. Tá. E constatamos que existem seis possibilidades a cada lançamento de um dado. Então, isso a gente falou ontem. Quando nós lançamos um dado, como o dado tem seis faces, então a gente tem seis possibilidades, certo? Tá. Então, hoje estava mais fácil, que era uma ou outra. Ontem tinha seis possibilidades, certo? Então, no lançamento de um dado, nós temos seis possibilidades. Mas, Proaline, por que seis possibilidades? Porque um dado tem seis faces. Até aí, certo? Tudo bem, né? Mas vamos lá. Agora, essa é a perguntinha para você aí do quarto ano, certo? E se eu lançar dois dados? No lançamento de um dado, eu tenho seis possibilidades. E no lançamento de dois dados, quantas possibilidades será que eu tenho? Será que aí a galerinha do quarto ano já sabe, sim ou não? Então, vou lá, vou voltar, hein? Em um dado eu tenho seis possibilidades. Em dois dados, já vou mostrar aqui para vocês. Olha quantas possibilidades eu tenho em lançamento de dois dados. Essas aqui são todas as combinações possíveis. Então, aqui, ó, eu posso tirar o dado um e um, eu posso tirar o dado três e quatro, e assim por diante. Cinco e três, seis e um. Aqui, olha como que é esse raciocínio aluno do quarto ano. Vamos lá comigo. Um dado tem seis faces. Então, seis possibilidades, certo? Seis vezes seis serão, então, 36 combinações ou 36 possibilidades no lançamento de dois dados. Legal. Certo? E aí, essas são as possibilidades de combinação. Certo? Aí, está fácil. Então, vamos lá. Em um dado, eu tenho seis possibilidades. Em dois dados, eu tenho 36 possibilidades de combinações diferentes. Ok? Então, vamos lá. Aquela lá foi um quadro, né? Vocês viram num quadro as possibilidades. Essa é uma das maneiras de eu descobrir quantas possibilidades eu tenho. Então, o nosso aluno do quarto ano, ele pode construir isso em uma tabela. Você, aluno do quarto ano, colocando todas as possibilidades. Um e um, um e dois, um e três e assim por diante. Mas ele também pode fazer assim, olha, por agrupamento. Então, aqui seriam os dados, olha. O dado um tem todas essas possibilidades. Mais fácil, né? Mais fácil. E, assim, não está errado. É só uma outra estratégia, né? E aí, olha, dado dois. Só que aqui, vocês perceberam que eu fui só até o cinco, né? Isso. Em cima seria o dado e embaixo as possibilidades. Ok? Isso. E aqui, eu fui só até o cinco. E aí, a gente tem o quê? O dado seis. Que aí, como é que o nosso aluno pode fazer? Dado seis. E aí, olha, mais as possibilidades. Um, seis e dois, seis e três, seis e quatro, seis e cinco e seis e seis. Certo? Então, lá, na hora do caderno, na hora que ele estiver fazendo, ele pode escolher a estratégia que ele vai utilizar. O jeito que ele se sentir mais confortável. Isso mesmo. Ele vai chegar na resposta correta, que são 36 possibilidades? Ele vai. Então, não importa tanto a estratégia que ele vai usar. Certo? Até aí, tudo bem? Ó, tem gente colocando, inclusive, as páginas, né? Página 89 e 90 do EMAI, volume 2. Não é isso? Isso mesmo. Obrigado, Prona Paula. Vamos lá. Quantas... Aí já é outra pergunta. Vamos lá. Quantas são as possibilidades de a gente obter números repetidos ao lançar dois dados? Aquelas combinações assim, um e um, dois e dois, três e três, quatro e quatro, cinco e cinco. A professora já deu a dica, hein? Quem pegou a dica aí na galerinha do quarto ano? Qual será a possibilidade, a probabilidade de sair números repetidos no lançamento de dois dados? E aí? Lançamento de dois dados. Qual é a probabilidade? Ó, a Profabiana já deu uma contribuição. A gente tem que pensar assim, ó, vamos lá. Nós temos dois dados. Cada dado tem seis possibilidades. Aí a gente viu que no lançamento de um dado nós temos seis possibilidades. No de dois dados a gente tem que fazer uma multiplicação, seis vezes seis. Mas aí a probabilidade de sair número repetido, é só a gente pensar. Vamos lá. Quantos dados a gente tem e quais seriam os números repetidos? Um e um, dois e dois, três e três, quatro e quatro, cinco e cinco e seis e seis. Quantas possibilidades, Prô? Seis. Seis possibilidades. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Olha aqui as possibilidades. Temos seis possibilidades. Esse é o mesmo quadro que a gente utilizou lá na primeira. Ora, coloca aqui pra mim. Isso. Vamos lá. Esse é o mesmo quadro, só que aqui, ó, a gente só coloriu os repetidos. Então, olha aqui, quantas possibilidades de sair número repetido? Seis possibilidades. Certo? Ó, o Kaique tinha acertado, ele disse seis também. Ele disse seis? Disse. Aí sim, hein, Kaique? Então, aqui a gente tem seis possibilidades de sair números repetidos ao jogar dois dados. Certo? Então, vamos lá. Se cada dado tem seis números, só existem seis maneiras de os dados saírem com números repetidos. Certo? Mas vamos lá. Agora vem o pulo do gato de eu explicar o que é o título da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, o título dela é Espaço Amostral. E aí você ficou pensando assim, o que é espaço amostral, professora? É isso que eu vou explicar agora pra vocês. Vamos lá na nossa telinha aqui. Espaço Amostral, ele é o conjunto de possíveis resultados em um experimento. Então, o conjunto de possíveis resultados se chama Espaço Amostral, certo? E aí que a gente tem alguns exemplos. Quando eu jogo o cara e coroa, quantas possibilidades eu tenho? A gente fez isso com a moeda, não é? Isso. Quantas possibilidades eu tenho ao jogar o cara e coroa? Uma pra cada... Duas possibilidades. Isso, duas possibilidades. Ou cara ou coroa. Arrasou. Então, no caso, a gente diz que no jogo da moeda, o espaço amostral é igual a dois. Porque só tem duas possibilidades. Certo? No jogo de um dado, só um dado, como ele tem seis faces, o espaço amostral é pra... Seis. Seis. Então, dizemos que ao jogo de um dado, o espaço amostral é seis. Certo? Vamos lá. E no jogo de dois dados, já que nós temos dois dados, a gente fez aquela multiplicação, seis vezes seis. Então, o espaço amostral do jogo de dois dados é... Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Então, esse... Assim, é o título da nossa aula, né? Espaço amostral. O que é isso? Então, o espaço amostral é o conjunto de possíveis resultados em um experimento. Deu pra entender? Então, no experimento do jogo da moeda, espaço amostral dois. Deu pra entender? Tá claro, Prô? O que você achou? Achei claro, sim. Achou claro? Ótimo. Então, aqui, ó, eu vou colocar um desafio pra vocês. Vamos lá. Vocês acham que só dá pra fazer probabilidade com o dado e a moeda do cara e coroa? Dá pra fazer com o jogo de cartas também. Presta atenção nessa situação, problema. Em um baralho tem cinquenta e duas cartas. Ao se retirar uma carta, qual é a probabilidade dessa carta ser um rei? Vamos lá. Vamos analisar um pouquinho. Então, aqui são as cinquenta e duas cartas do baralho. Ok? Quais são os reis? São esses aqui da ponta. Certo? Esses são os reis. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de sair um rei? A gente tem que pensar o seguinte. Vamos lá. Espaço amostral são quantas possibilidades eu tenho. Já que nesse jogo de cartas, nesse baralho, eu tenho cinquenta e duas cartas, o espaço amostral é? Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Porque essas são as possibilidades. Eu não vou ter as cinquenta e duas cartas lá pra tirar? Então, eu tenho cinquenta e duas. É cinquenta e dois o meu espaço amostral. Certo? Agora, os resultados possíveis. E aí, vários professores colocaram certo. Rúbia, Bruna, Lucie, eu tenho quatro possibilidades em cinquenta e duas. Certo? Parabéns pra Camila e pra Brenda também, que responderam. São dois alunas da professora Ana Cristina. Parabéns, meninas. Então, vamos lá. No jogo de cartas, eu tenho cinquenta e duas cartas. Esse é o espaço amostral, porque são cinquenta e duas possibilidades. E eu tenho quatro resultados possíveis. Porque a ideia aqui é tirar um rei. Então, eu tenho quatro resultados possíveis. E aí, Prô, você acha que ficou claro? Que não? Que tá muito difícil? Eu acho que tá claro, Prô. Acho que ficou claro? Então, vamos lá, galerinha do quarto ano. Vou propor uma atividade, que é um desafio pra vocês fazerem em casa. Certo? Realizem em casa e marquem a professora Aline e a professora Fran. Certo? Vamos lá pro desafio. O desafio é o seguinte. Em uma urna, existem bolas numeradas de um a dez. Quais são as chances de sair uma bola com número par? Não é difícil, Prô? Não. Mas a gente também não vai contar. Eles vão pensar em casa. Então, vocês vão fazer o experimento em casa. Vão pensar em casa, bonitinho. E depois vocês vão trazer a resposta pra gente. E pode marcar a gente nas redes sociais, certo? Marca a professora Aline Gacchi. Marca a professora Fran. E aproveita, já marca a lininha do meu coração. E pra finalizar, a gente tem a telinha de avaliação. Que eu tenho certeza que hoje vai ser super bem avaliado. Porque é a primeira vez na história desse centro de mídias que eu ganho um jogo. Então, vocês tratem de avaliar bem esta aula. Certo? Muito obrigada, professora Fran, por ter participado da aula de hoje. Eu que agradeço o convite. Galerinha do quarto ano, vejo vocês amanhã. Obrigada por tudo. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.